Salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso. E hoje, pra alegria de todo torcedor são paulino, a gente vai enfim falar do Morumbi. É um tema extremamente pedido por vocês, então senta aí que hoje o pedido de vocês vai ser atendido. Inclusive, o de todo mundo aí. Pode ficar tranquilo, que se o seu time ainda não apareceu aqui, pode ter certeza que o estádio vai aparecer nos próximos vídeos, beleza? Então, antes de mais nada, eu já peço pra você se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber a notificação. Me segue lá no Instagram. Qualquer sugestão que você me manda pelo Instagram, é maior a chance de eu fazer um vídeo. Então me segue lá. O arroba vai estar aparecendo aqui agora. Vamos embora pra esse vídeo, porque tá bom demais. Se é um sonho que seja grande, esse é o lema da comissão pró-estádio de um dos mais tradicionais palcos do futebol brasileiro. O estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, que traz grande história em longo dos seus 60 anos de existência. Ele pertence ao São Paulo Futebol Clube e a Praça Esportiva já recebeu a seleção brasileira em várias oportunidades. Além de festejar as várias glórias tricolores e sediar grandes momentos paulistanos, como os jogos da seleção brasileira, também já recebeu a visita do Papa João Paulo II e shows de grandes artistas, como Paul McCartney, U2, Queen, Madonna e até Michael Jackson. É um estádio extremamente tradicional e elegante, embora já venha recebendo algumas críticas, não por sua história, mas por não ter se renovado com os anos. Mas vamos com calma, vamos falar um pouco mais sobre esse estádio do Morumbi. O estádio foi projetado para acomodar 156 mil espectadores, mas, devido a diversas reformas e a instalação de camarotes, sua capacidade foi reduzida para 72 mil e 39 e atualmente conta com 66 mil 795 lugares. Alguma das maiores empresas do país e do mundo mantém camarotes corporativos no estádio, que, desde 2007, passou a abrigar também o Morumbi Concept Hall, espaço de compras e lazer situado no anel térreo. O Morumbi é o terceiro maior estádio do Brasil, sendo também o maior estádio do estado de São Paulo e o maior estádio particular do Brasil. Localiza-se na Praça Roberto Gomes Pedrosa, número 1, em São Paulo. É um gigante, como a gente pôde ver aí, o maior estádio particular do Brasil. O que isso quer dizer? A gente tem aí o Mané Garrincha e o Maracanã como os dois primeiros maiores estádios do Brasil, porém, eles não são por direito de nenhum clube, eles são da prefeitura da sua cidade, do seu estado. E assim, o Morumbi se torna o maior estádio particular do Brasil. O maior sonho São Paulino foi projetado pelo renomado arquiteto Vila Nova Artigas. A construção teve início em 1952 e foi parcialmente entregue em 1960 e demorou até ser totalmente finalizada. Os recursos financeiros líquidos rapidamente foram consumidos na construção do Morumbi e, sem o suficiente encaixa, o estádio não avançou sua construção de 1961 a 1968. Porém, com a campanha A Grande Jogada é Construir o Paulistão, idealizada por Hélio Sete e Oswaldo Mollis, as finanças do clube voltaram a ficar em dia. O estádio, enfim, foi construído e entregue aos torcedores no dia 20 de dezembro de 1969, 18 anos depois do início de sua construção. A primeira inauguração, ainda parcial, foi em 2 de outubro de 1960, na partida contra o Sporting de Portugal, vencida pelo Tricolor com o célebre gol de Peixinho, o primeiro da história do Morumbi. O Cícero Pompeu de Toledo, homenageado a nome do estádio, foi um dos maiores presidentes da história do São Paulo Futebol Clube e grande entusiasta da construção do estádio São Paulino. Sua morte, ainda durante as obras do gigante Tricolor, não lhe roubou o reconhecimento e o estádio, então, foi batizado em sua memória. Apesar do estádio ser a casa do São Paulo, o maior público em um jogo de futebol foi registrado em um jogo do rival Corinthians, na final do Campeonato Paulista de 1977. 146.082 pessoas estiveram no Morumbi para o duelo entre Corinthians e Ponte Preta, vencido pelo time de Campinas por 2x1. No ano seguinte, outros dois rivais do Tricolor lotou o estádio em mais uma final de Paulistão. O Palmeiras venceu o Santos no Morumbi por 2x1 para um público pagante de 123.318 pessoas. Em jogos da seleção brasileira, o maior público do estádio São Paulino foi em 1974, quando o Brasil recebeu a Áustria e um amistoso que terminou sem gols, pouco antes da Copa do Mundo daquele ano. O público presente naquele jogo foi de 122.849 torcedores. Em jogos do São Paulo Futebol Clube, o maior público foi registrado no jogo de ida da final do Campeonato Paulista de 1980, quando 122.229 pessoas estiveram presentes para ver a vitória do Tricolor por 1x0 contra o Santos. O último grande público que o Morumbi recebeu com atual capacidade foi na final da Sul-Americana de 2012, quando 67.042 pessoas viram o título do São Paulo. E o Morumbi também ostenta o título de ter recebido o maior público pagante da história da Libertadores. Na segunda partida da final de 1992, frente ao News Old Boys da Argentina, o estádio recebeu 105.185 torcedores. A maior renda do estádio São Paulino aconteceu numa partida da seleção brasileira. Em um amistoso realizado em 2014, o Brasil enfrentou a Sérvia e a arrecadação bateu exatos R$ 8.693.940. Como a gente pôde ver, o estádio do Morumbi recebeu vários dos gigantescos públicos da história do futebol brasileiro. Mas também já foi palco de um jogo que teve apenas 29 pagantes. Ou seja, tinha quase o mesmo número de pessoas dentro de campo quanto fora de campo. Foi na vitória do São Paulo por 4x0 sobre o Arassatuba pela Copa Bandeirante em 29 de julho de 1994. E esse duelo resultou em uma renda de apenas R$ 66,00. Mas há uma explicação. O Tricolor usou o time reserva, chamado de Expressinho. Já que os titulares jogariam no mesmo dia, algumas horas depois, pela Taça Libertadores, no Chile. Então, dá pra se gabar disso. Não dá pra ser zoado por ter tido apenas 29 torcedores no estádio, já que o São Paulo jogou duas vezes no mesmo dia, com dois times diferentes e venceu os dois jogos. Isso é o que mais impressiona. Um dos projetos originais da década de 50 para o Morumbi era de uma empresa soviética chamada Antonov Izonerkev. O projeto foi descartado por apresentar alto custo de construção, de manutenção e por reduzir a capacidade do estádio para apenas 60 mil pessoas. Apenas entre aspas. O detalhe é que esse estádio previa uma cobertura retrátil. E até ser concluído em 1970, muita gente ainda acreditava que o Morumbi seria coberto por causa desse projeto que foi muito falado na época. O grandioso estádio se divide dessa forma atualmente. O alvará do estádio Cícero Pompeu de Toledo, junto à Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento da Prefeitura da Cidade de São Paulo, aponta o seguinte. Lotação máxima de 66.795 pessoas, incluso setores de ingressos não comercializáveis. Arquibancada do setor amarelo, para 10 mil pessoas. Arquibancada do setor azul, 10 mil pessoas. Arquibancada do setor laranja, 8.377 pessoas. Arquibancada do setor vermelho e visitante, 9.162. No nível intermediário, as cadeiras do setor amarelo cabem 3.225 pessoas. O camarote do setor amarelo, 474. Cativas do setor azul, 4.422. Camarotes do setor azul, 57. Cabines do setor azul, 185. Mas essas não são comercializáveis. Cadeiras do setor laranja, 2.393. Camarotes do setor laranja, 1.105. Cativas do setor vermelho, 5.280. Camarotes do setor vermelho, 240. Tribunas do setor vermelho, 175. Porém, também não são comercializáveis. No nível térreo, os camarotes do setor amarelo são 1.176 vagas. No gerais do setor azul, 2.152. Camarotes do setor azul, 1.053. Camarotes laranja, 1.902. Setor PNE, 211. Gerais do setor vermelho, 2.008. Camarotes do setor vermelho, 2.614. A área total, incluso o complexo social Manuel Raimundo Paes de Almeida, tem 154.522 metros quadrados. A área construída é de 112.904 metros quadrados. A área reservada ao público, 62.450 metros quadrados. A área reservada à PNE, 470 metros quadrados. O campo oficial mede 105 metros por 68, que é o padrão FIFA. Tem um sistema de iluminação com 256 refletores. Dois bancos de reservas com 22 assentos com estofamento, recaro e cobertura de vidro blindado. Um banco com 8 assentos com estofamento, recaro e cobertura de vidro blindado. Dois placares eletrônicos. Sistema de drenagem e irrigação computadorizado. Pista de atletismo de 450 metros com 4 raias contínuas e 8 na reta principal. 81 bares e lanchonetes. 51 banheiros. 105 guichês de vendas de ingresso. Tribuna presidencial, que se chama Deocleciano Dantas de Freitas. Salão administrativo, que é o Marcelo Cláxico. Salão nobre, Luiz Campos Aranha. Auditório, Monsenhor Francisco Bastos para 240 pessoas. Memorial, Luiz Cássio dos Santos Werneck. Morumbi Concept Hall. Sala de imprensa, Geraldo José de Almeida. Tribuna de imprensa. Posto Policial, Posto Médico Emergencial. G-Crim, que é o seu Valdemar Maris de Oliveira Júnior, batizado com este nome. Vestiário José César Dias, de uso do São Paulo Futebol Clube. Um outro vestiário profissional. Dois vestiários amadores. Um vestiário para árbitros. Ufa, dá pra ver aí o tanto de coisa que esse gigantesco estádio tem. E muito moderno, muito à frente do seu tempo pra época que foi construído. Mas hoje em dia com várias questões estruturais. Obviamente, por ser um estádio muito antigo. Uma curiosidade é que o São Paulo preserva os nomes das arquibancadas, cadeiras e gerais com as respectivas cores dos assentos antigos. Hoje, todos os assentos do Morumbi são vermelhos, mas os setores ainda são chamados de azul, laranja, vermelho e amarelo. Como não poderia ser diferente, o recordista de partidas do Morumbi é Rogério Sene. O ex-goleiro disputou 594 jogos no estádio e venceu 375 partidas, além de ter conquistado 14 títulos. Sene é um dos poucos jogadores que podem chamar o Morumbi de casa, literalmente. Entre setembro de 1990 e maio de 1994, quase 4 anos, o ídolo do São Paulo morou em um quarto embaixo das arquibancadas do estádio. Muricy Ramalho, outro ídolo da torcida, detém o recorde de jogos como treinador no estádio. São 209 partidas à frente do São Paulo, disputadas no Morumbi. O maior artilheiro do São Paulo também é o maior artilheiro da Casa São Paulina. Serginho Chulapa fez 135 gols no estádio, sendo 88 pelo Campeonato Paulista. Em outras competições, Luiz Fabiano é o recordista. O terceiro maior artilheiro da história do Tricolor detém o recorde de gols do Campeonato Brasileiro, com 68. Na Libertadores, Luiz Fabiano e Sene dividem este recorde com 10 centos cada. Rogério Sene sempre aí à frente de todos os números da história do São Paulo. Praticamente todos. Inclusive, sendo o maior artilheiro da Libertadores do São Paulo no estádio do Morumbi, ao lado de Luiz Fabiano, com 10 gols. E essa história dele morar embaixo das arquibancadas ainda enriquece, enriquece muito mais o nome, a personalidade do Rogério Sene se tornou. E o tamanho dele dentro do São Paulo Futebol Clube. Como aí, eu acho que um dos dois maiores ídolos da história do clube, com certeza, ao lado do Raí. Em seis décadas, o Brasil já atuou em 29 oportunidades na Casa São Paulina. O primeiro jogo foi em 1963, e a única derrota da seleção no estádio aconteceu justamente na estreia. 3x2 para a Argentina. Desde então, são 19 vitórias e 9 empates, com 60 gols marcados e 15 sofridos. Curiosamente, nas duas Copas Américas, sediadas no Morumbi, o Brasil atuou na Casa do Tricolor contra a Bolívia. Em 1979, a seleção venceu os bolivianos por 2x0, gols de Tita e Zico. Já em 2019, o Brasil venceu os vizinhos por 3x0, com dois gols de Felipe Coutinho e um de Everton Cebolinha. O projeto de reforma e modernização do estádio vem desde meados da década de 1990, batizado sob o nome de Projeto Morumbi do século XXI. Tal projeto acabou não tendo êxito, e as reformas resumiram-se à parte estrutural do estádio, o que resolveu o problema de fortes trepidações e rachaduras. O sonho de reformar, cobrir e modernizar o estádio voltou à tona quando o Morumbi foi indicado pela Prefeitura e pelo Governo do Estado a ser o estádio que representaria a cidade e o Estado de São Paulo no Mundial de 2014. O projeto para a reforma do Morumbi, feita pela GMP, incluiria rebaixar o gramado, demolir os anéis intermediários e térreo e construir um novo anel mais retangular com cadeiras próximas ao campo, além de ampliar o anel superior, atingindo assim a capacidade de 67.450 pessoas sentadas, com 2.400 lugares provisórios, cobertura das arquibancadas, construção de um edifício para abrigar centro de mídia e novos vestiários. Porém, em 16 de junho de 2010, o Morumbi foi excluído do projeto, pois o São Paulo e o Comitê da Cidade de São Paulo não entregaram as garantias financeiras referente ao projeto do estádio ao Comitê Organizador Local da Copa. Mesmo sem o Morumbi ter sido usado na Copa do Mundo de 2014, o São Paulo investiu em diversas reformas ao longo da história do estádio. E entre 2012 e 2013, o Morumbi começou a ganhar um novo visual, quando o ex-presidente Juvenal Juvencio investiu na troca de todos os assentos, deixando-os com a cor vermelha, uma das cores que representam o clube. Já em 2016, a reforma passou pelo gramado, que foi adaptado aos padrões exigidos pela FIFA, usando o mesmo tipo de gramado das arenas atuais. O sistema de drenagem também recebeu uma pequena melhoria para o escoamento da água em dias de chuva. Em 2017, a equipe de marketing do clube instalou em diversas áreas do estádio frases de incentivos e recordações, como a conquista dos três títulos mundiais e dos seis títulos brasileiros. Em 2018, a diretoria anunciou diversas melhorias para o Morumbi, como a reforma e modernização dos vestiários dos atletas, implantação de telões multimídia e de refletores de LED, passando a ser o primeiro estádio da América do Sul com tal tipo de iluminação, unificação do corredor de entrada, que leva os jogadores e os vestiários ao gramado, instalação de mais de 200 mini antenas ao redor do estádio, melhorando a qualidade do sinal de telefone de todas as operadoras e a conclusão da obra de asfaltamento da área interna do portão principal. Então é assim, um gigante do estado de São Paulo, o maior estádio do estado de São Paulo, o maior estádio particular do Brasil, e talvez o mais lendário do Brasil depois do Maracanã. O estádio que mais recebeu títulos, não só do São Paulo, mas também dos rivais. O Santos já foi campeão no estádio, o Corinthians já foi campeão no estádio, o Palmeiras já foi campeão no estádio e, obviamente, o São Paulo já foi multicampeão no estádio. Já viu Libertadores, já viu jogos de seleção, já viu jogos importantíssimos da história do futebol brasileiro e de todas as competições que aqui temos, quase todas pelo menos. É um estádio extremamente gigante, mas que pede, sim, uma grande reforma. E isso quem fala são os próprios torcedores do São Paulo. Eu não sou são paulino, mas eu tenho vários amigos e eles pedem, sim, uma remodelação no estádio do Morumbi, que quase aconteceu para a Copa do Mundo de 2014, mas como podemos ver, o clube e o comitê não conseguiu ali o investimento necessário para dar seguimento a essa obra. Mas é um dos maiores e mais importantes estádios do Brasil, talvez do mundo, e que precisa, sim, de uma reforminha. Eu quero que você deixe sua opinião sobre o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber a notificação, me segue lá no Instagram. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho